Pai, quanto querer Cabe em meu coração Ai, me faz sofrer E faz que me mata E se não mata, fere Vai Vai, sem me dizer Na casa da paixão E sai Quando o bem quer E traz uma praga E me afaga, pegue E crescei lua pra iluminar as trevas fundas da paixão E eu quis lutar contra o poder do amor Cair aos pés de um vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, quanto querer Cabe em meu coração Me faz sofrer E faz que me mata Se não mata, fere E crescei lua pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair aos pés de um vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai 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 Salve, salve! Que bom estar aqui de novo com vocês. Adoro esse momento que a gente pode compartilhar e comungar de música, de arte. E tudo isso graças à realização do Governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará. Muito obrigado por esse momento. E vem com a gente. Vamos curtir esse momento. Vem. Vamos de lulô. Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro É natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risadas Assim caminha a humanidade Com passos de formiga Sem vontade Eu não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Um, vamos lá por aqui Um, vamos lá por aqui Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro É natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risadas Assim caminha a humanidade Com passos de formiga sem vontade Eu não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Eu não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não mais Nunca mais Não mais Salve, Lulô E assim caminha a humanidade Estamos caminhando Pra esse novo normal E é sempre bom lembrar De tomar vacina Você que tomou a primeira Tome a segunda Você que tomou a segunda Tome a terceira Tá vindo a quarta Se tiver a quinta Bora tomar Pra que a gente possa Pra que a gente possa Estar cada vez mais Pertinho um do outro Mais em comunhão Não é mesmo? E é isso Vamos lá? Tome a terceira Eu não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus eu não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo destas sombras Em sonho eu vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o teu retrato Não quero ver Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você 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 Não exista um pensamento em você E eu gostava tanto de você 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 E eu gostava Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Falando nele Salve Cassiano também Vamos lá Gostava tanto de você Gostava tanto de você Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Quando o inverno chegar É primavera Te amo É primavera Te amo Te amo Meu amor Hoje o céu Está tão lindo Vai chuva Hoje o céu Está tão lindo E vai chuva Hoje o céu Está tão lindo Está tão lindo E vai chuva 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 Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Vai chuva E vai chuva Quer 1976 Ai, gente, lembrando que estamos aqui graças à realização do governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará. E, gente, para quem não me conhece, Daniel Lima, é só adicionar nas redes sociais, deixar o seu feedback, pedir música para a próxima live, dizer o que você achou, né? E a gente se conhecer um pouco melhor. Você pode também dar um like aqui nessa live, deixar o comentário aqui, eu sempre estou de olho para saber o que é que vocês estão achando, tá certo? Vamos seguir, vamos com música. Ó o rapa! E aí E aí E aí E aí A minha alma está marcando, tá certo? E aí 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 A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz não é paz, é medo A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz não é paz, é medo Às vezes falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu quero pra tentar ser feliz Às vezes falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz não é paz, é medo A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz não é paz, é medo Às vezes falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu quero conservar pra tentar ser feliz As gigantes do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão E me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo tô agindo É pela paz que eu não quero seguir admitindo A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz não é paz, é medo Às vezes falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As gantes do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão E me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo tô agindo É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir admitindo Salve Rapa Gente Queria rapidamente apresentar esses meninos que estão aqui Nesse palco comigo fazendo esse som aí pra vocês Nesse momento nosso Que também graças a eles Esse som acontece Na guitarra Ian Mesquita Na bateria Opa Na bateria Willy Benitez No contrabaixo Babu Meireles E nos teclados Davi Benitez E eu pra quem ainda não sabe Daniel Lima E vamos seguindo Vamos um pouquinho mais de rock Tá afim? Bora lá Cazuza Bastвал Bastão no Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou ser devolvido sem ordem não Da caridade de quem me detesta A sua piscina está cheia de ratos Quais ideias não correspondem aos fatos O tempo não para E eu vejo o futuro repetir o passado E eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para E não para não Não para E eu não tenho data pra comemorar As vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha num palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Descobre o país inteiro Pois assim se ganha mais dinheiro Marque inteiro A sua piscina está cheia de ratos Quais ideias não correspondem aos fatos O tempo não para E eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para E não para não Não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem o lado nenhum Da caridade de quem me detesta A sua piscina está cheia de ratos Quais ideias não correspondem aos fatos O tempo não para E eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para E não para não Não para Não para Não para Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Eu me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso então? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros A nossa própria bênção Serão noites inteiras Talvez no momento da escolha Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua o nosso coração Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso irmão? Será que vamos conseguir vencer? Será que é tudo isso irmão? Oh, que brinca pra quê? Oh, que brinca pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos retos a mais eu e você? Salve Renato! Pode ser, vamos lá. Vou fazer mais uma aqui, nessa mesma época, porém com uma roupagenzinha diferente. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber, o que houve de errado. E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria. Oh meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu disse a seu nome, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço os teus passos, eu vejo os teus erros, não há nada de novo. Ainda somos iguais, então não reclame, e não olhe pra trás. Você diz não saber, o que houve de errado. E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria. Ah meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia seu nome, não, não me abandone, jamais. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber, o que houve de errado. E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado me bastaria. Oh meu Deus, era tudo o que eu queria. E eu disse ao seu nome, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço os teus passos, eu vejo os seus erros, Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não reclame, não olhe pra trás. Você diz não saber, o que houve de errado. E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria. Ai, oh meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone, jamais. Jamais, jamais. 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 Ai, gente. Sempre um prazer, né, estar aqui com vocês. E chegou a hora da gente se despedir por enquanto de vocês. E pra isso, Lençoad Cetim. Vamos lá? Meu bem, quando eu te vejo É tanto desejo Não dá pra aguentar Meu bem, é tanto desejo Que quando eu te vejo Não dá pra aguentar Seu olhar me vem Como os raios do sol Cabelos ao vento E dourar luz Sem medo E vem Invade os meus desejos Inibir os meus medos Incendiar minha pele O meu amor O meu amor é assim O meu amor é sempre cheio de si O meu amor é como um lençor de cetim O meu amor é o que quero pra mim O meu amor O meu amor é assim O meu amor é sempre cheio de si O meu amor é como um lençor de cetim O meu amor é o que quero pra mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Valeu! É ando O meu amor é o lease E ai, 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 ai Não dá pra nós